No sonho dela, bora, cadê? Vamos parar aqui a... Cadê? Passou. Aqui, interpreta meu sonho, pastor. Interpreta o meu, conheci você há pouco tempo. Então vou colocar um sonho que tive há mês atrás aqui. Sonhei que meus dentes caíam e depois acordei. E quando eu dormi novamente, eles caíam de novo. Os dentes de trás ou da frente. Gente, ó, já tem o nosso canal falando, né? Dentro de cima é macho, dentro de baixo é fêmea. Entendeu? Dentro de trás é as pessoas mais velhas. Dentro da frente são as pessoas mais novas. Sonhar com queda de dente é possibilidade de morte na família. Separação, essas coisas. Se sai sangue, é sofrimento. Se apenas dói, é sofrimento, mas é menos. É menos. Se sai pus, mágoa. Dente cariado, doença. Dente caindo sozinho, pode ser uma doença. Dente sendo arrancado, pode ser acidente ou morte por violência. Então o sonho é perigoso. Pode colocar aí, sonhar com dente, joiço de Assis. E você vai ver há 10, 15 anos atrás eu falando sobre dentes. Essa parte do dente da frente não tinha encanto nenhum. A turma comprou o livro, repetiu, gravou, mas no livro eu não tinha colocado. É o pulo do gato, né? É. Eu ouvi falar uns três meses atrás que os dentes da frente são as pessoas mais jovens. Os dentes de trás são as pessoas mais velhas da família. Os dentes de cima são os machos da família. Os dentes de baixo são as fêmeas da família. Então, se é um avô, é um queixar de baixo. Se é um avô, é um queixar de cima. Então, é uma possibilidade. Uma possibilidade. Aí tem que ver como é que o dente caiu. O pastor caiu de uma porrada, então é violência. Caiu o cariado, então é doença. Ficou mole, ficou mole e caiu. Pode ser doença na família. E esse cair é a morte. Então o sonho é ruim. Pode representar morte física, emocional ou espiritual. Como assim? Ou seja, uma queda de dente pode representar uma separação de um casal. Ou seja, a perca de um genro, de uma nora. Não a perca para a morte, mas a perca para o divórcio, para a separação. Deixa de ser. Entendendo? É. Então, está bem explicadinho. Mas tem no nosso canal, basta você colocar. Sonhar com o dente caindo. Jóiço dia 6. Aí vai ter mais de 5, 6, 8 vídeos falando sobre esse assunto. E tem uns que é tudo sobre dentes. Jóiço dia 6. Tudo sobre dentes. Dente cariado, dente torto. É. Dente torto é familiar torto. Dente cariado, familiar doente. Dente doente. Dor de dentes. Dor de dentes é problema na família. Família é dor de dentes. Problema na família. Aí, como eu falei, dente de cima, dente de baixo, dente de trás, dente da frente. Deixa eu ver outra possibilidade. E abenturação de dente. Não tem encanto nenhum, em parte nenhuma, sobre abenturação de dente. Não tem. Eu vou lançar agora. Porque tem sempre um licor a mais. Dentro do... Tem sempre um licor a mais. É. A abenturação de dente é o quê? Dente afastado. Muito obrigado. Dente afastado é... Pessoas afastadas da família. É. Pessoas que fazem parte da família, mas afastadas. Muitas informações hoje, né, pastor? Muitas. É. Fazendo abenturação de dente. É. 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 Tem alguma pergunta sobre dentes? É. É. Sem dente é solidão. Banguelo. Sonha banguelo. Solidão. Solidão. Dá um tempo e vai saindo. Lara e lara e lara e lara. Se você já se deu mal. Oh, 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 solidão. Não. Dá um tempo e vai saindo. Dente mole. É. É. Pessoas que estão fracas na família. Pode ser espiritual. Pode ser material. Física. Pastor, estou aflito. Olha o meu sonho. Vou olhar agora. Deixa eu terminar esse. Para não ficar misturado, né? É. É. Aventuração de dente. Vamos ver quem acerta. Não tem na internet sobre aventuração de dente. Vou lançar agora. Quem é que acerta? Você sonhar. Dente de ouro é gente especial. É. Dente de ouro é familiar de ouro. Muito bom esse sonho. Mas muito mesmo. É. É gente que vale ouro. Aventuração de dente é o quê? Aí já de descura. Consertar a família. Fabiana, Baia. Restauração de algo. Está chegando. É. Restauração de algo. Operação. Intervenção cirúrgica. É. É. Tratamento de algum familiar. Aventuração é restauração. Mas está ligada a operação. Alguma coisa. Pode ser uma operação física mesmo. Né? É. Exato. Exato. Alguma coisa ligada à matéria. Né? Esse tratamento pode ser espiritual, material ou emocional. Dente torto significa familiar torto. É. Como é que se diz? A pessoa que anda torto é o quê? Como é que se diz? É um familiar que... É devasso, não. É... Não, não, meu Deus. É um conserto. Exato. É um conserto. É... Dente torto é aquele cara que é torto nas emoções. É torto em tudo. Como é que se diz, meu Deus? É um cara todo... Todo torto, né? Orava numa casa torta. Barari, barabi, de torto. Parari, larari. Não, não seria ovelha negra, não. É alguém que é meio coisado. Depende da tortura e depende do problema do dente. Um dente tipo assim, dente de monstro, é um parente monstro. Mas um dente torto, às vezes um cara torto, meio torto, né? É. Exato. Não seria ovelha negra, não. Só se fosse muito torto Muito coisado Entendeu? Morava na casa Torta Dente de vampiro Então é o familiar vampiro que você tem É Laralara Morava Larilari Larala Era torta Então dente torto Entramelado O tramelado difere um pouquinho do torto O que é o chamado dente e tramelado? Aquele dente que em cima do outro É um parente muito sentimental Sentimental Eu sou Eu sou demais Que é um dentinho assim em cima do outro É Então Isso vai de zero a cem, né? Vai de zero a cem Depende do dente, do estado do dente E sonhar banguelo também Foi informações privilegiadas Que não tinha Se tiver agora É os caras que imitam mesmo Mas não tinha Só sonhar banguelo é solidão Né? Gengiva sangrando Sofrimento na família A gengiva está ligada à família E os dentes é os parentes É A gengiva é as coxas da gente Né? É as coxas É Ok? Pronto Está respondido Vou mais uma Mais uma aqui Para a gente Pronto E Pronto